Bom, antes de começar o programa, então, eu já vou fazer um pedido aqui. Se inscreva no canal, torne-se membro desse canal, que nós precisamos de você! Começando mais um Recordos. A ideia desse programa, então, é trazer objetos à tona. Objetos que têm história. Eu e o Reverendo Massari, temos muita história, 70 anos de rock, né, Bacardi? Uma crônica pessoal, a partir de um objeto, que acaba sendo também uma crônica de uma época, evidentemente. Você vai começar ou começo eu? O que você quer? Se vou, Plessie, pode começar. O que você trouxe? Olha só, Gastão, vou mostrar para todos nós um objeto muito caro a mim, da minha coleção, que tem a ver com os sons, mas acho que é a primeira vez na história do universo que um objeto assim será mostrado como uma peça de coleção. Rufem os tambores. Um copo, Gastão. Inquebrável. Made in England. Sensacional, cara. Pode pegar, pode pegar. Está arriscadinho. Está comigo desde junho de 1986. E esse é um copo que vem diretamente do clube Marquis. The Marquis Club. É um clube lendário, icônico, podemos dizer, né, um dos clubes mais importantes da Inglaterra. E esse aqui veio diretamente do bar do Marquis, de um show que eu vi lá em 1986. Tiveram endereços diferentes, não tiveram o Marquis? Sim, o Marquis tem uma história que o momento histórico é de 58 a 95. Daí também a importância, né, tanto tempo em atividade. Lembrando que era show praticamente todo dia. Então são três fases divididas em três endereços mesmo. Então de 58 a 64, era embaixo de um cinema em Oxford Street. Jazz e blues principalmente. De 64 ao meio de 88, portanto quase 25 anos, a gente tem aquele Marquis lendário mesmo. Que é o The Hood, Jimi Hendrix, Faces, bandas de punk, de metal. Todo mundo tocou lá. Esse endereço era Wardour Street, uma ruazinha ali no Sorro, holandrino. Casa de um andar, 400 pessoas. No começo a decoração era meio parecida com um circo. Depois com uma coisa bem clean, digamos assim. Era um clube, um salão com espaço para 400 pessoas. E o Marquis escrito lá no final, que era a força do lugar, estava no nome ali no fundo. Depois tem um terceiro endereço, que é o que você visitou, a Charing Cross Road. Que vai do meio de 88 até 1995. Então 58 a 95 é a história do clube. E esse que você visitou da Charing Cross Road, a diferença mesmo é que eram dois andares. Então a capacidade era para 800 pessoas. O Sepultura tocou lá, o Corus tocou lá. E você viu umas bandas legais lá, né? Viu umas bandas de gótico, cara. Viu o Red Lorry, Yellow Lorry. Rose of Avalanche. Ainda fiquei na fila e não consegui entrar no Zojak Mind Warp, cara. Esgotou a 10 pessoas. Especificamente esse aqui foi no show do Babysitter. Esse aqui foi no show do Babysitter. Esse aqui é um calendáriozinho ali. Na verdade é a agenda mensal. Esse está recortado, né? É um flyer um pouco maior. Mas esse aqui indica o ano. E aí eu fui ver o show desses caras, os Babysitter. Que era uma banda de glam, punk do período. Uma banda muito querida pelo pessoal da Keran, por exemplo. Tinha gente que falava que eles eram a pior banda do mundo. Sim, eles são tão bons assim que eles são a pior banda do mundo. Estavam muito identificados às apresentações ao vivo. Que eram sempre muito caóticas. E eu fui, na segunda vez que eu fui nesse marquee, eu fui ver o show dos Babysitter. Tirei umas fotinhos. Essa aqui tem até furo de tachinha, né? Porque ficou na minha parede durante muito tempo. A segunda visita, qual foi a primeira então? A primeira eu fui... A primeira vez que eu fui no marquee foi em 1985, viu? O Dance Society. Isso foi uma coisa séria. Um outro dia a gente fala a respeito. E nesse mesmo ano de 86, uns dois meses depois dessa apresentação que eu vi, eles tocaram de novo no marquee. E esse show foi gravado e virou um disco ao vivo e também um vídeo. Acho que chegou a sair até em DVD. Um vídeo que mostrava mais ou menos a confusão no show da turma. Eles tocaram com o Hanoi Rocks, abriram para o Johnny Thunders. Então é mais ou menos essa a vibe. E esse copo, só para finalizar, foi um souvenir que veio desse show dos Babysitter. Até porque a gente se lembrou bem, os ingressos do marquee não eram muito legais. Os ingressos eram o ticket da máquina, na verdade metade do ticket. Era um negócio de um centímetro. O cara rasgava no meio. O cara rasgava no meio. E não tinha um projeto gráfico. Eram uns tickets impessoais, né? Então eu falei, não, isso aqui vai comigo. Que tipo de recuerdo estamos falando agora, Gastão? O que você vai trazer para a gente? Que tipo de objeto? Uma camiseta que foi resgatada, hein? Ela já tinha saído do meu domínio. Mas seria um ser direito à origem, cara. Você tinha dado de presente e pegou de volta. É isso que eu estou entendendo. Não, eu pedi depois de anos e anos. A camiseta é essa aqui, ó. New Model Army. Uma camiseta que foi muito usada. Eu não sei ao certo a origem dela, cara. Porque eu achei que eu tivesse trazido de viagem. Só que quando eu mostrei para o Justin Selen, que é o vocalista do New Model Army, ele achou que era uma pirata brasileira mesmo. Então talvez tenha sido comprada no show, que foi show aqui em 1991, cara. Que o New Model Army fez dois shows no Brasil. Um deles foi no dia do show de Sepultura na Praça Charles Mills. Estávamos lá nos dois. Eu me lembro de você. Trocamos uma ideia ali na entrada, que eu estava vestindo ali um aparato especial para... Colete à prova de balas. Exatamente. Para apresentar. Eu sempre dou risada quando eu lembro dessa história. Eu estou chegando no Paquembu. Falei, ô Moreira, como é que está? Você estava botando um colete à prova de balas. Eu falei, nossa, mano. Está tranquilo. Está tranquilo. Está joia. Está joia. Os Sepultura, eles estavam lá também, né? O New Model Army, né? Eu vi o show lá no Dama Choque, inclusive, uma casa lendária em São Paulo. Eu vi o show ao lado do Max Cavaleira. Foram dois dias na sequência. Um deles... Foi no primeiro. Foi no dia do Sepultura. Foi o primeiro. No dia do Sepultura. A gente saiu do show do Sepultura. Fomos correndo ali. E o Justin Selen lembra exatamente disso. Pô, no mesmo dia que teve esse show, teve o show do Sepultura, que foi um show histórico. Mais de 30 mil pessoas presentes ali na Praça Charles Meira. Demais. Essa camiseta, ela ficou famosa porque eu fiz a entrevista com o Sepultura em Phoenix. Eu fui pra lá, fiquei uma semana ali. A gente foi no estúdio, viu o ensaio. Estavam lançando o K.U. Z.D. E eu usei essa camiseta num dos dias da gravação. E ela acabou ficando, sei lá, meu. Muita gente comentou a respeito disso. Tanto que o Andréas, nesse programa, acabou me pedindo a camiseta. Olha. E eu me arrependo de não ter jogado na mão dele, cara. Hoje eu jogaria com todo prazer, cara. Mas depois eu joguei na mão do Alja, cara. O Alja é o nosso querido baterista. Tocou no Hippie Monsters. E em algum show eu joguei na mão dele. Ele guardou. Mas eu sei que ela foi a utilizada nesse programa do Sepultura. E em muitos outros programas. Uma das minhas bandas favoritas. Cara, essa camiseta eu usei com muito orgulho por muito tempo. E olha só. Uma imagem muito emblemática do começo da carreira. É Fifty First Date of America. O vivo no Marquis. Eles tocaram muito também ali no clube de Wardle Street. Na época eles têm o dente da frente antológico. Aquelas danças clássicas. Identificadas com a turma do gótico. Exatamente. Porque tinha um flerte ali no começo e tal. E essas imagens são lindas. Eu lembro que foi talvez as primeiras coisas que eu vi da banda. Eu falei, nossa, olha os caras no Marquis. Que maravilha. Você vê, é mais do que falar dos objetos em si, né, cara? É falar de boa música. É falar de bons passagens. É recorrer dos nossos. Mas ao mesmo tempo contam histórias de épocas e de bandas e de clubes. Com as câmeras desligadas a gente faz mais ou menos a mesma coisa. Então é isso aí. Tem muita coisa ainda. Não tem cara de coisa. E vai render esse programa. Já tem um próximo muito engraçado. Conta aí pra nós. É banda brasileira. E vai render esse programa.